Dizem que o mundo às vezes não dá volta, às vezes capota. E essa semana parece que isso está ocorrendo. Três notícias de ex-heróis da mídia que são agora denunciados de corrupção. E é importante retratar isso aqui para ver como que trataram ex-heróis que participaram do golpe contra a presidenta Dilma e que hoje estão aí denunciados de corrupção com provas explícitas. Um deles é o filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro. Agora denunciado porque mobilizou uma equipe de cinco servidores da Receita para tentar se livrar das acusações, querendo dizer que ele era perseguido pelo COAF, pela Receita Federal, e colocou durante anos servidores públicos a fazer para ele um papel de fiscalização para tentar desmentir as rachadinhas. Pelo contrário, o tiro saiu pela culata. E agora Flávio Bolsonaro, que mobilizou esses servidores, acabou revelando os documentos que comprovam a sua rachadinha. O segundo é o ex-juiz Moro, que hoje o Tribunal de Contas da União decidiu compartilhar com a Procuradoria-Geral da República os documentos sobre o dinheiro que ele recebeu lá na Banca da Advocacia da Álvares e Marchal. O Tribunal de Contas da União pediu que o Ministério Público decida sobre o pedido imediato de bloqueio de bens do ex-juiz Sérgio Moro, ele que se dizia o faladino da moralidade pro Brasil. E agora vem a notícia mais recente de que o deputado federal, Aécio Meves, vai perder o mandato se depender do Ministério Público Federal de São Paulo e pode ser condenado a devolver 2 milhões de propina. Ele que se dizia o baluarte da defesa da moralidade e dos ataques da presidenta Dilma, que ele não reconheceu a vitória. Eu estou trazendo esse assunto porque não é possível tratar das questões políticas com falsas denúncias que são repercutidas em instrumentos institucionais para dar golpe no Brasil. Depois de tudo isso, o Brasil sofre agora com um governo completamente desmoralizado que traz um prejuízo enorme ao nosso povo. O governo Bolsonaro é hoje um governo de cunho neofascista, ultraliberal, que tem levado ao desemprego, à miséria e assim por diante para o Brasil. Fruto desta farsa que montaram, e três desses estão hoje desmoralizados. Bolsonaro, Moro e Aécio Neves. É histórico. Bolsonaro, Moro e Aécio Neves.